O abono salarial PIS-PASEP 2018-2019 começou a ser pago no fim do mês de julho, mas tem gente sacando o dinheiro só agora. Mas afinal, o que é esse tal bônus? Bom, o fundo PIS-PASEP, conhecido popularmente como PIS-PASEP, foi criado na década de início dos anos 70 para poder tanto o trabalhador da iniciativa privada como o servidor público ter um fundo sendo depositado todo ano pelas empresas para formar um patrimônio para quando em alguns casos ele pudesse sacar. Então foi criado o fundo PIS-PASEP nos anos 70 e para quem trabalhou tanto na iniciativa privada como em algum órgão público de 70 a 1988 tem direito a uma cota do PIS, que é um pedacinho do PIS. É importante a gente fazer uma diferença, uma distinção entre cota do PIS e abono do PIS. A cota do PIS é para quem trabalhou de 70 a 1988. E o abono do PIS independe desse período. Qualquer trabalhador que tenha trabalhado mais de 5 anos, que tenha ganho menos de até 2 salários mínimos de média, ele tem direito a um abono. Então cota para quem trabalhou de 70 a 88. E abono é todo trabalhador, independente da data. Quem recebeu qualquer um dos benefícios ano passado, ele continua tendo o seu direito, principalmente a cota. Mas a lei nova que foi editada esse ano, que é a 13.677 de 2018, é que deu direito a todo mundo sacar a cota do PIS. E o abono não. O abono continua todo ano para o trabalhador que tenha ganho até 2 salários mínimos. O valor que um trabalhador recebe referente ao abono salarial varia de acordo com o tempo trabalhado no ano anterior. O valor do PIS, da cota do PIS, que cada trabalhador tem direito, depende de alguns fatores. A renda que ele teve no período, o tempo de serviço. Então cada um é um caso. Cada trabalhador é um caso à parte. Então não dá para a gente ter uma definição muito prática. Tem que tratar cada caso diferente. Esse ano nós estamos pagando o ano de 2017. Então quem trabalhou de carteira assinada em 2017, um mínimo de 30 dias, ele tem direito a um pedaço do salário mínimo. Se ele trabalhou o ano inteiro, ele vai ter direito a um salário mínimo. Se ele trabalhou parte do ano, vai ser proporcional. Quem não quiser sacar o dinheiro agora, tem até dia 28 de junho de 2019 para fazê-lo. E se você não sabe se tem direito ao PIS-BASEP, fique atento. Com relação à cota do PIS, que é, conforme eu falei, a lei nova, são vários os canais que o trabalhador, o cidadão, pode pesquisar se tem direito ao PIS. No site da Caixa, www.caixa.gov.br, barra cota do PIS, tem aplicativos que ele pode baixar no smartphone, na Google Play, no Apple Store. Qualquer um dos dois ele pode baixar gratuitamente e ali ele fazer a consulta. Ele pode, através, com o cartão cidadão, ele pode verificar nas máquinas de autoatendimento, que a gente chama de ATM, e nas loterias. E também na agência da Caixa, aqui à disposição. E também na agência da Caixa, aqui à disposição.